...interpretar o cantor de três cabeças, sendo que cada um só pode dizer uma palavra de cada vez. A gente vai precisar que a plateia ou a pessoa da plateia invente o nome de um músico que você nunca tenha assistido. Não pode ser Ré, Caralho das Loucas, coisas que existem. Uma coisa que vocês nunca viram. É pra inventar mesmo o nome de um músico. Alguém pode dar aí? Vamos lá, gente. Participa. Paulo? Dogs. 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 Então a gente agora vai precisar também da música principal desse espetáculo musical, que se chama Dogs. Qual é o nome da música principal do Dogs? Oi? Peraí, por favor. O rapaz poderia repetir? Meu apoio é o quê? Corpo. Meu apoio é corpo? Você tá falando da sua vida ou você tá dando as pessoas? Alguém? Sério? Pra gente poder ir pra casa hoje. O seu cachalho bate e eu tô passando. Então vamos lá. São todos minhas cabeças. Com o espetáculo. Dogs. Dogs. Um todo galho. Toque. Mas aí faz pouco a música. Como sair da música. Será. Não é o melhor galho? É o melhor galho. Nós cachorros gostamos de latir com tudo ao mal Vou latir passando por você Latindo toda hora Latir que eu vou fazer Cadela Eu lato você Morte Eu gosto de Cachorro Por que ciúme passando de manhã E me envolve por trás Fica de quatro e morde E eu Latir que eu vou fazer Tô passando Na rua Latir que eu tô passando Rau 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 Rau